Simaninha Vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira Acaba de passar Vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira O meu dedinho nunca vai ver a aliança O meu dedinho nunca vai ver a aliança É que eu sou desse jeito Nasci pro desmantê-lo É que eu sou desse jeito Nasci pro desmantê-lo Alô, meu tom do corpo Trânsito do Piauí Alô, Zé Henrique Vamos lembrar da farra É o Spalm Style Essa vida de farra Já tá me cansando E é que eu tô nela Já faz muitos anos Minha mãe falou Que é melhor eu parar Até os meus amigos Tão começando a casar Essa vida de farra Já tá me cansando E é que eu tô nela Já faz muitos anos Minha mãe falou Que é melhor eu parar Até os meus amigos Tão começando a casar Vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira Acabou de passar Vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira O meu dedinho nunca vai ver aliança O meu dedinho nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito, nasci pro desmantê-lo É que eu sou desse jeito, nasci pro desmantê-lo LPS O Fuxo do Piseiro